Gosto de ficar te olhando Não dá pra disfarçar Eu preciso dar um jeito Nessa paixão guardada Dentro do meu peito Tenho amor demais pra dar Quando eu fico do teu lado Teu olhar apaixonado Só você não vê Quando eu beijo teu rosto Minha boca sente o gosto De um beijo pra valer Acho que isso tudo é uma loucura Coração dispara e a gente não segura Meu amor, quero você O que tem que ser, assim será Vai acontecer sem esperar Você não entende as coisas que eu te digo Que o meu coração é teu lugar Pra gente viver tem que sonhar Quem quer receber tem que se dar Você não entende o que mexer comigo Quero você e vou te amar Gosto de ficar te olhando Faço o tempo imaginando Faço o tempo imaginando O teu modo de amar Toda vez que eu te vejo Eu te quero e te desejo Não dá pra disfarçar Eu preciso dar um jeito Nessa paixão Nessa paixão guardada Dentro do meu peito Tenho amor demais pra dar O que tem que ser, assim será Vai acontecer sem esperar Você não entende as coisas que eu te digo Que o meu coração é teu lugar Pra gente viver tem que sonhar Quem quer receber tem que se dar Quem quer receber tem que se dar Quem quer receber tem que se dar Você não entende o que mexer comigo Quero você e vou te amar O que tem que ser, assim será Vai acontecer sem esperar Você não entende as coisas que eu te digo Que o meu coração é teu lugar Pra gente viver tem que sonhar Que o meu coração é teu lugar Você não entende as coisas que eu te digo Você não entende as coisas que eu te digo Você não entende as coisas que eu te digo Você não entende as coisas que eu te digo Você não entende as coisas que eu te digo